Música Balança seu desfecho Puxa o link na batida Para balança 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 Olha essa turma, ela vem Vem bebida Olha essa turma, ela vem Eu vou falar Vem bebida Santarinha, Santarinha Santarinha, Santarinha Olha só como ela vem Vem bebida Olha só como ela vem Eu vou falar Vem bebida Santarinha, Santarinha Santarinha, Santarinha Eu não tiro na cabeça Nela casa O evangelho de afeta Sando pra dormir Porque Eu não tiro na cabeça Mas amor foi na cabeça E eu te queiro essa dor Se não, amor foi Eu não tiro na cabeça Não, amor foi Eu não tiro na cabeça Fe Ivo lamentu Se não é assim liguei Sai daí, sai daí Sujo é na cabeça Reco eu moro na estrada Ja-ta-ta-mae Vem bebida Mevo pura no peito Ja-ta-tum-ada-tum-da-tum-da-tum-da-tum-dae E o nosso amor é de novo Enquanto isso Vai! E o maior Obrigado, obrigado, senhor Faz a distância Faz a distância Oh, bora, o que é que é que é que é? O que é 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 a غara Mas eu não tenho p описании Tem peixe a offa row Boma da fraca Salve para baixo Talvez me Wirtschaft Talvez típico Talvez te note Talvez o outro Talvez o outro Talvez típico Você, você! Boa noite, boa noite, boa noite! Quem tá gostando? Ferra Barulho! Que coisa maravilhosa! Gente, prazer, Zafa! Tá aqui presente hoje, hein? Olha, fui convidado às 45 do segundo, mas eu tô muito feliz! É uma honra ver no dia, brincar pelo convite! A Nathalie também! Olha, gente! Quem não me conhece, eu sou o MC Andinho, Malha Funk! Pessoal aqui, acho que é uma olhinha já curtiu esse som! E curte, né? Graças a Deus! Hoje de volta na novela Cobras e Larnapes, Rapo Foguinho! Vamos relembrar essa musicalinha aqui, ó! Quem disse essa? Fala! Esse é o Malha Funk! Rui, moleque! Fala! 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 MC Andinho, Malha Funk! Obrigado pelo convite! Que Deus possa abençoar todos os casais hoje! Presente, amigos, familiares! Esse evento maravilhoso! E aqueles almas são importantes! Idealizadores desse evento! Parabéns! Show do bó! Muito bom! Faltou? Não faltou? Bora! Vai começar o canal! Que bondinho! Vai, cara! É o seguinte, ó! Fiz decorado! Tira o pé do chão Faltá só você Dessa lado! Que soda‥ será o mesmo? Está fewiout, Woo, бу, bu! Que clanilita! Fala, que有人 no meu nosso ar! Vai ter água de cemeia OUB! Fala! Por Kevin-Jana! Fala! Luba! Vai começar a peça sorteira É dançoeira, é dançoeira Olha o chanque Foi que só fazia de certeza A dançoeira, a dançoeira Obrigado, obrigado, querida, dá E eu zoando E eu zoando Que é Ai, ai, ai Aqui é chão, chão Chão, chão, chão Acuda E eu zoando E dançando Esse som que é De volta A paz da galera Agachando O balanço Vem 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 Vai De volta A noite inteira A noite inteira Vamos lá, vamos lá Mas essa planta é só sombria A noite inteira A noite inteira A noite inteira A noite inteira Vem 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 Vai comente mesmo, ó Não te dá, agora não te dá É só pra te ver Não te dá, não te dá Peixa, veixa, veixa Veja, veja, veixa Em que continua dança Tem que ver, tem que ver Já está te dar Ah, ah, ah Vai comente mesmo, eu só Eu te postoro Vai comente mesmo, Por essa alegria de fantasia na melodia Eu te ajudo que eu fiz com o meu sangue Vim no 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 meu sangue O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.